Hoje não quis ser ponteiro Hoje não quis ser ponteiro Preferir ir na curata pra ver a estrada depois Alma judeada, corpo cansado Um resto de fumo contondo um palheiro A tropa delgada Sentida do frio pelo grosso Segue a marcha E eu que quis vir na culatra E eu que quis vir na culatra pra ver a estrada depois Quero falar do tropeiro Das viadas, ruas, pampero Não quero lembrar dos bois Ontem Na última ronda Depois do mate ou assado Bebida à noite outro trago De nostalgia e silêncio Nem mesmo a seda do leimos Pôde defender o fio da lágrima que cortava Quando o vento ordonhava outra triste melodia Que eu copiei Pra neste dia Me acompanhar A arma subiu Mudei segurante O cavalo Hoje no baio encerado Ontem Ontem o moro prateado Deixou meus passos na estrada Mas hoje Hoje é o fim da jornada E eu que quis vir na culatra E eu que quis vir na culatra Pra ver a estrada depois Deixou pra trás mais que o trote E empurrou adiante minha sorte Junto ao destino dos bois Chego na frente da estância Já quase no fim da tarde E o resto de sol E o resto de sol invade A nuvem clara de poeira Não vi abrir a porteira Hoje me toca fechar Mas faço a tropa cruzar Pelo grosso mais delgado Em ter a conta Natália Pouca plata Pra contar E a noite vem debruçar Sob o segredo do dia A mesma triste melodia Que eu copiei Pra o assumir A noite vem debruçar A noite vem debruçar Outro lenço O que eu penso que Nesse fio da lágrima Corta do lenço Solta o raio então Então repenso talvez na própria existência E eu que quis vir na culatra E eu que quis vir na culatra Pra ver a estrada depois Sem ter a própria querência Sem ter a própria querência Achei Querência Pra os bois Depois do mate Passado Não quis beber outro trago Da minha própria nostalgia Adormeci E a melodia do vento Me fez esquecer o tempo Pra esperar Fechar de novo a bordeira Retiro o baile cerrado Ao tranco no pratear deixando passos na estrada O mesmo corpo dançado A mesma alma julgada O mesmo resto de fumo O copão do novo palheiro E eu que não quis ser ponteiro E eu que quis vir na culatra E eu que quis vir na culatra Pra ver a estrada depois E eu que quis vir na culatra Ontem fui homem tropeiro Ontem fui homem tropeiro Ontem fui homem tropeiro E eu que quis vir na culatra E eu que quis vir na culatra E eu que quis vir na culatra